Fala aí galera, bem vindos ou demais amigos, a gente vai estar aqui no Minecraft hoje, nossa série, e eu estou aqui como prometido a minha casinha nova aqui ó, tela aqui, minha caminha, isso aqui ó, que são meus locais de trabalho, meu baú, aliás vou deixar esse tribo aqui que eu não vou usar, e isso aqui era onde ficava meu cachorrinho, só que quando eu estava minerando aqui para pegar pedra, veio um creeper por aqui ó, o creeper veio daqui, até botei uma porta para eles não aparecerem mais, e simplesmente explodiu meu cachorrinho, agora é o lugar vazio, eu tinha até feito esse negócio de vidro aqui ó, para ele pegar uma luz, o creeper maldito destruiu, minha casa, meu cachorrinho tive que, isso aqui ó, tudo bagunçado, tipo para dar pedra, então aqui, eu tenho esse trigo aqui, deixa eu botar essa coisa aqui, esse trigo aqui eu colhi tudo de lá, porque a gente tem uma fazendinha aqui né, olha lá, fazendinha do villager, que é sinistra, tem uma sorte de ter nascido nesse bioma aqui né, pois é um bioma muito bom, cheio de árvore, pô tá doido cara, você tá doido, vou ter piedade para vocês não, pô, também preciso comida, seus bichos burros, e eu não achei carvão nem ferro ainda, então a gente vai partir para a exploração desse episódio, eu vou ter que fazer carvão vegetal para explorar as minas, na verdade, vamos explorar, vamos fazer carvão vegetal, a gente tem oito tochas, vamos fazer a minha madeira, carvão nem madeira, porcaria, madeira que não falta, madeira é o que não falta galera, vou pegar essa aqui mesmo, nossa que bonitinha, depois eu vejo o que eu faço com ela, até para a decoração da minha casa fica bonitinha aquela madeira ali, seria muito desperdício tirar ela dali, não dá nada, então vamos colher essa madeirinha aqui, vai lá, tá sinistro, e essa árvore aqui também, essa aqui ó, é charmosa, lá na minha casa né, charmosinha, vamos aqui fazer sticks né, é tá bom, já dá para fazer um, tá bom, já temos 16 tochas, vou deixar isso aqui, isso aqui, e isso aqui, vamos partir para a exploração, olha só, vocês vão ver que vai ter animal aqui, provavelmente ó, olha o creeper, matar o creeper aqui é muito difícil, tá vendo, caraca cara, o creeper não voa, é porque a espada também é de pedra né, matar o creeper com a espada de pedra é burrice, vamos tentar explorar aqui então, pô, não tem nada, vacilo, levar esse toque comigo, vou ficar aqui para aqui, ah, pensei que tinha visto carvão, cadê, e aqui, para a gente localizar onde está a nossa casa, a gente pode pegar esse mapinha que já veio com a gente, ó, mapa, aí ele mostra as coordenadas aqui ó, x, essa maravilhinha, ó, que tem quando você aperta, acho que é f3, não lembro, no computador, eu mandei isso aqui para cá, mas não era para ir para lá não, eu achei alguma caverna gigantesca por aqui, gigantesca não, gigantesca, dificuldade galera, para falar, carvão, olha aqui, vem para mim carvão, carvão da experiência, carvão da experiência, vai lá, ferro, 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 ferro galera, ferro galera, ferro, 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 é isso aí que a gente queria, é ferro, apesar de ferro ser uma coisa bem, bem fácil de se achar aqui, estava meio difícil, né, nesse mundo, por um lado a gente tem madeira infinita, pelo outro a gente tem ferro, que, meu Deus do céu, para encher essa porcaria, né, tá doido, não tem nada para cá, tá bom, tem que ir para cá, é, foi aqui que colhi meu carvão, não foi, foi, Ih, rapaz, estou ficando com fome, esqueci, estou carregando um monte de coisa comigo também, não sei porquê, não, deixa eu ser, vou gastar uma carne para recuperar uma vida e meia, é melhor fazer os pães lá, a gente já tem ferro aqui, então vamos lá, o negócio é fazer os pães, galera, minha casa, se eu não me engano, estava nos duzentos e poucos, ela está aqui perto, não, não sei se é para cá, é por aqui, não podemos se perder de casa, né, opa, uma maçã, aqui, a casinha aqui, uma maçã, hein, galera, vamos fazer os nossos pães aqui, é só vim com medo, tá bom, depois a gente colhe mais pão, vamos lá, tirar essa daqui, guardar um monte de coisa no bairro igual, vai pra lá, 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 minério de ferros agora, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, e vou pra lá por enquanto, vem cá, tira essa madeira daqui, não, na verdade vou deixar a madeira aqui, pegar metade, vou botar aqui, porque o carvão que a gente tem, eu não vou gastar por enquanto não, galera, vou apertar para fazer tocha, vou lá, minério de ferro, vou botar ele ali, enquanto isso a gente vai dar uma dormida aqui, né, galera, e eu acho que esse episódio vai ficar por aqui, né, né, galera, o episódio vai ficar por aqui, é, obrigado por assistir, dê um gostei aí, se vocês gostaram do vídeo, e adicione as favoritas para ajudar na divulgação, e se inscrevam no canal, se vocês estão gostando do canal também, né, lógico, mas, então é isso, galera, então obrigado por assistir, um abraço, e tchau! Tchau!